E ele é eternamente grato a essa empresa, pois ela foi a primeira a dar uma oportunidade para Carlos entrar no mercado formal de trabalho, já que na época ele estava enfrentando uma grande dificuldade para conseguir um trabalho registrado, por conta do seu baixo grau de escolaridade e pouca experiência. Seus salários suados, benefícios e prêmios recebidos, além dos inúmeros treinamentos que recebeu e a chance de voltar a estudar. Menininha da Grécia, já está com um par de perna, maravilhoso! Treze anos, já está com um par de perna assim, grossinho! Só o senhor velho! É! Fica pra nós, ó! Vou falar uma coisa, o senhor vai dar um trem bom ali, viu? O quê? Não! Tem nada não da sorteira! Gabi, olha aí que não vai tá por lá! Vai! Não vai levar nada não! O pai dela é bicho bravo! Enquanto traz na rédea, ninguém gosta! Maldito regime do hospital! Eu deveria ter matado ela e o amante! Treze anos de casado! De um mundo distorcido, por entre essas imagens, trambulamos como mutantes, vítimas responsáveis pela nossa própria evolução e passamos por situações históricas, deparamos do subterrâneo, com seres por vezes estranhos à nossa essência. Mas mesmo quando asfixiados pelo concreto ao nosso redor, o movimento da hélice interior é aquele que nos movimenta, nos proporcionando a sensação de deslocamento do nosso corpo, da nossa mente, aos nossos ideais. Quando sentimos, tamanha a sensação Eureka! Teremos alcançado o atalho espacial e temporal, o nosso túnel do tempo, elo entre os mundos conscientes e inconscientes, e o mundo idealizado pelos nossos sonhos, pela nossa imaginação. Eureka! Você vai! Obrigado.